Quando eu era garoto, eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos, o Lindolfo sempre era na nossa casa. Sempre a minha mãe falou que ele era nosso primo, porque eu tenho um irmão também que chama-se Gilberto, mais novo do que eu. E o Lindolfo, a minha lembrança dele é que ele sempre me pegava e me levava para comer bala, ia no armazém, comia uns balas, queria me dar chiclete, essas coisas que a criança gosta, Coca-Cola. Mas ele era esporádico, ele ia, a cada 6 meses ele aparecia, às vezes demorava um ano. E eu sempre soube que ele já era meu primo. Acredito que ele tenha sido um filho da minha mãe antes do casamento, que ela não tinha vergonha de falar, não sei qual o problema, naquele tempo, no Rio Grande do Sul. Mas depois, eu e meu irmão, quando nós já estávamos grandes, nunca mais nós vimos ele, ele sumiu, não sabia onde ele morava. E nós achávamos que ele era nosso irmão, porque a gente tinha essa desconfiança. E agora, recentemente, já faz mais uns, recentemente, digo, uns 3 anos, 3, 4 anos atrás, uma pessoa foi lá em casa e nos contou que ele tinha morrido, que o irmão de vocês acabou de falecer lá, o Lindolfo. Mas daí a gente confirmou pra gente que era nosso irmão. Como a única coisa que eu podia fazer por ele, nesse momento, era fazer uma música, fazer um homenageado com uma música. Então, por isso, essa música Lindolfo, que está no disco, que é a balada, dedicada a esse meu irmão, que só fiquei confirmado que é meu irmão depois que ele morreu. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal